Ué, vai levar o chamei, véi? Eu não envio a porra do passeio aí também. E que chega direito? Tu é carro sendo todo lugar para comprar roupa pro carnaval, véi? Chega longe no carro comprar roupa. Aqui? Aqui, véi. O caramba de roupa ali, véi. Só porque é usada, a balé ainda tá na escama, ainda tá palosa. Ela é bazar, vô. E é? É. Dizesse que eu não sabia, né? Ó, cegão. Cegão? Como foi, senhor Salve? Boa noite. E aí, óbvio? Como foi do Salve? Você liga, pô. Qualquer peça é cem real, pô. Não, qualquer peça é cem. Bazar, tô ligando aí que é mais barato. Bazar, pô. Que bazar, pô. Que bazar. Você é primo de quê? Aquela camisa amarela é do Brasil, né? Que bazar. Porra aí, pô. Ah, é, pô. Brasil pita campeão. Pita não, cara, depois de pita é o quê? Hexa. Zexa. Aqui é? Aqui é do Brasil. Não olhe muito, não. É do Brasil, pô. Oi. Você não vai trabalhar lá em Valsilu? É. Mete a calça aí, meu filho, pra trabalhar na TV. Pode deixar isso aqui, moço? Ali atrás da árvore, o provador vai lá ver lá. Aqui é meu teste. Não, pô. Tem criança aí lá atrás da árvore, pô. Deixa eu ver aqui. Aí, pê, pê, pê. Eu sei. Ele é engraçado, pô. Quer conta aqui, senhor? Eu não tô vendendo, não, velho. Era ladrão antes, tá ligado? Agora eu me rejuneiro. É do Vitória aí. Aqui. Aqui, moço. Terça-feira. Que símbolo, velho. É dois mil e trinta, pê. Vitória perdeu o símbolo pro Bahia lá na ponte de 211, pê. Ó. Vem a churita pra lá. Essa aqui é do Frisafina. Meu irmão, você tá conversando demais. Você vai levar ou não vai, velho? Eu vou ver se o conjunto aqui deu quanto. Pra você que é meu parceiro. Você é meu irmão, velho. Eu moro aqui. Nunca vi, mas é meu coração aqui. Sem quanto. Sim? É. Tá valendo? Quatro peças sem quanto paga? Vai levar na mão ou no bolso? Não consegue. É bom? Não, não. Aqui é trabalho também. É palhaçada, seu pai aqui. Me dá meu café, ó, pai. Que ligado. Um cara vai pra me perder esse cap da Nike. Só o cara logo sem quanto, velho. É. Ô, Pio Verde. Oi. Tá meio ludibriando, hein? Tá ludibriando ladrão, hein? Aí. É dois reais aqui, meu pai. Não deu. Pera. É dois reais no bagulho. Não deu seis reais aí. Não deu seis reais aí. Não deu seis reais aí. Vou tomar cachaça com seus dois contos. Vai, vai. Se serve, vai pra não tomar uma lataa de carnaval, vai. Tem que ir aí desse evento. Rapaz, cara burra é você, velho. Por que você não me der filha lá pro cara que ia levar meu dinheiro, velho? Você não viu que era dois reais ali, não, foi? Eu pensei que era cem reais, velho. Você tem que usar óculos. Eu conheço até um doutor ali pra levar o mano. Porra! Ele perdeu dinheiro, velho. Eu não estou enxergando mesmo não. Olha a porta para todo mundo bater com uma dessa cara. Porta-cara é assim. Aí já continua, é paridade assim. Aí você está ruim assim, mano. Olha o doutor aí. Aqui o doutor. Não enxerga direito. Olha o salto da vida, é um reflexo. É ele que está com problema. É ele que está com problema. Isso aqui não é problema. Sim, 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 quem é o médico aqui mesmo? Oi. Não, quem é o médico? Você. Eu não preciso. Ah, é, sou médico. Por que é que você está com médico? Rapaz, doutor. Não estou enxergando nada. Eu estou olhando para você só para ver o reflexo só. Espera aí. Uma badéia desse tamanho? Boa. Ele fuma. Ele fuma. Você parece que é o Fonseca. Espera aí, deixa eu ver. Fígado. Me diz se toma. Eu não enxergo nada. Se toma. Qual se toma? Se toma uma água aqui um pouquinho. Acabou. Vai sentar ou vai sentar? Eu sou médico, irmão. Quer fazer meu trabalho? Toma aqui. Não, me desculpe. Faça meu trabalho. O senhor quer ouvir a placa e dizer para o senhor resolver o Iuna? Espera aí. O Iuna também? Você está exagerando, não é, meu pai? Como é o seu nome? Marcelo. Da parte de quem? Não conheço essa Marcelo? É para assinar aqui? Marcelo. Ah, você? É. Jorou para o seu filho. Cadê o Samaritano? Espera aí. Bota seu dedo aqui, olha. Cadê o outro? Levanta também, né, Alimento? Pronto. Estava coçando a bunda ou não? Sim, o problema é do olho. O meu dedo, eu sei o que é bem. Nada. Minha carro. Você não está conseguindo enxergar, né? É, não. Se o senhor puder, doutor, me dá o maior águas que tiver aí para eu enxergar direito. Agora. Me dá o maior águas. Eu não fiz nem examenho com você. Vamos fazer o exame? Vamos fazer uma bateria de exame. Ó. Vamos sim. Senta aqui. Não, eu fico aqui mesmo. Ô. Tá dormindo. Ai, pera aí, ô. Eu vou fazer uma bateria de exame aqui. Tu é professor? Não, seu barco está de barco. Você não achegou um chiclete de merda? Ó. Vamos fazer um exame aqui. O que é isso? Ah, é um trigue. Uau. Que trigue, rapaz? É um coração. É um coração. É um coração. Tá bom. Eu tô deixando a grandeira. Ei, tu sabe que é o quê? É um mínimo. Me deu para dar essa jaca aí, doutor? Que jaca. Que jaca? Que jaca meio da jaca. O pé grandão, ué. O pé grandão, ué. Tá enxergando agora? Ué, quer fumar essa cartolina aí, velho? Você fumou o quê, velho? Eu que tô fumando, você que tá dor, gente? A cartolina... Vai ser botar uma coisa pra ficar bem estalhada, velho. Um cara com... O cara com o cabeça... Eu tô vendo o cara normal ali, velho. Olha pra cá. Ah, ali tá madurinho, velho. O quê, velho? É. Madurinho, rapaz, velho. Que delícia. Ai, deve tá docinho aqui, velho. Quanto pedaço desse melão aí pra mim, Moreno? Tá vendendo, né? Aqui não é melão não, irmão. Isso aí não é melão não, velho. Ah, e o tamanho do melão aí, velho? Isso aí é maluco, velho. Deve ter potencial que tá ficando maluco, pô, velho. E aquilo também que é melão, velho? Não é melão não, velho. Venda pra ele. Venda pra ele. Venda pra ele. Venda pra ele. É só que o senhor que ele é cego, ele não dá pra ver se ficando, hein. Deu quanto aí? Dois reais. Dois. Pode ficar com o troco aí, ó. Pode ir num saco aí pra mexer pra casa. Você tá com problema mental ou tá com problema mental? Não precisa, não. Um melão docinho desse aí vai pagar até duzentos pontos. Rapaz, rapaz. Você pagou cem reais de uma cemola. Aquele cara ali não era o cara que vim dar a caminha abaixo, não? É com você, rapaz. Ali nem era uma cabeça, não. Ali era um de todos os rolões. Por quê, rapaz? Ó o cabelo da cabeça do motorista. Depois que você botei esse óculos aí, você vira uma peçalhada ali, rapaz, velho. Pelicou essa cabeça, ele fazia assim. Oxi. É o óculos, velho. A gente pegou até ônibus errados depois que você botei esse óculos aí. E por que você... Eu vi que tava errado, então eu ia pra cá, viu? Botei a mão, parei pro terceiro miúdo também. A gente ia pegar pau da lima, pega o pau miúdo, porque você tá enxergando tudo errado aí. E a culpa é que você não põe alguém também, porque o arambuso também não foi? Você tava ocupado vendo outra coisa. Saiu ontem de noite e agora tá chegando ontem de tarde. Pega essa porra desse... Nessa russa aí! Ah, russa aí! Grandura! Faz aí, velho! Olha o que você vai dar, russa aí, grandura aí, rapaz! Pega a maluca, velho! Pega a maluca, velho! Pega a maluca, velho! Pega a maluca, velho! Pega a maluca, velho!